Ainda Rivelino em jogada individual, enfrenta Alcir, passou-lhe entre as pernas, correu, entrou na área perigosa, vai marcar, atirou e gol! É golaço! GOLAÇO! Aço, 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 aço! Rivelino! Camisa número 10! Quando eram decorridos 21 cravados de luta na segunda etapa! Agora, no placardema! Olha, eu vou falar sinceramente pra você. Porque antigamente ele não tinha, era outro tempo. A molecada jogava bola, jogava bola na rua, ficava jogando o dia todo futebol na rua. E o que aconteceu é o seguinte. Porque naquela época tinha muito grandes jogadores apareciam, você tem um espaço da Vale, onde apareciam os grandes jogadores. Aí começou esse negócio de eu jogar, que eu gostava. jogava, jogava, aí fui jogar futebol de salão, no Banespa até, que eu gostava do salão, que me ajudou muito. Aí começou aquele negócio, pô, mas esse moleque joga bem, esse moleque merece uma oportunidade. Aí começou esse papo de me levar pra algum clube treinar. Mas eu não era aquele negócio de falar assim, não, eu queria ser jogador de bola. Não, eu vou ser um jogador de futebol. Então as coisas foram naturalmente, Zé. Aí de repente acertei com o Corinthians. Aí eu fui treinar no Corinthians. E daí começou minha carreira profissional. Mas, porque antigamente a concorrência era muito forte, era muito grande. Aí eu tive essa felicidade, graças a Deus, Deus me deu esse espaço pra mim. Iluminado. Aí Rivar, o sonho que você começou no Gramado, nós trouxemos pra areia. E eu não estou sozinho nessa. Sonho que se sonha só, é só um sonho. E sonho que se sonha junto é uma realidade. E a Replay hoje é uma grande família. O que é a Replay pra você, Granado? Cara, a Replay pra mim é basicamente, hoje, tudo na minha vida, cara. Eu há nove anos atrás, quando eu cheguei aqui, tinha uma perspectiva muito pequena de dar um futuro bom pra minha filha, pra minha família. E depois de nove anos eu tenho certeza que eu sou um orgulho muito grande, tanto pra minha filha quanto pra minha família. E eu agradeço eternamente a vocês por isso. E acho que hoje é um grande momento. E pra você, o que é a Replay hoje? Cara, pra mim é a comprovação que o futebol é pra todos. Eu que era um cara sedentário, quando eu pisei a primeira vez na areia, me apaixonei. Trouxe minha família também pro futebol. E hoje eu não consigo ver a minha vida sem a Replay, sem o futebol. E sem vocês do meu lado. E agradecer também ao Roberto, que me convidou, né? Pra que a gente montasse a Replay aí há nove anos atrás. E aí, o pezão também que eu não posso esquecer. E aí, Zé, você, como tem sido essa experiência pra você? Cara, a Replay pra mim é tudo o que eu sonhava. Desde quando eu imaginei a vivência no esporte, a Replay pra mim se estendeu como um braço familiar, herdado do meu primo, e a gente conseguiu transformar esse braço familiar num ambiente sensacional. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, hoje eu vou te mostrar a vida. Tem tanta coisa que eu tenho pensado e agora preciso falar É que a tua boca me convida e isso complica, não vou aguentar Um soldado ao meu lado e bem aliado pra completar nosso calor. É pingo de um lado, pinga do outro, bora, partiu, demorou! Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, hoje eu vou te mostrar a vida. E você? E você? E você? E você faz parte desse sonho. Vem pra resenha, meu bem, pode vir tudo bem, hoje eu vou te mostrar a vida. Vem pra resenha. Vem pra resenha. Vem pra resenha. Vem pra resenha, meu bem. Localização. Obrigado.